Amanhã é o dia mundial do AVC, doença que mata 100 mil brasileiros por ano. Especialistas alertam que o socorro deve ser rápido para evitar sequelas graves. A digitação mais lenta da mão esquerda, desequilíbrio no jeito de andar. Foram algumas das sequelas de um acidente vascular cerebral que Verusca sofreu há quatro anos. Eu fiquei com a fala embolada, com a boca torta e perdi a força do meu braço do lado esquerdo. Verusca foi rápido para o hospital, mas o diagnóstico demorou mais de 10 horas, o que só piorou o quadro neurológico. No primeiro hospital eles falaram que eu estava com paralisia facial. A analista de sistema ficou internada por 21 dias, 15 numa UTI. Entre os países da América Latina e do Caribe, o Brasil já ocupa a quarta posição na taxa de mortalidade por conta do acidente vascular cerebral. São cerca de 100 mil mortes por ano. No mundo inteiro, a cada 6 segundos, pelo menos uma pessoa morre vítima do AVC. Os fatores de risco são muitos e além da hereditariedade, o estilo de vida também conta. O AVC acontece quando há uma alteração no fluxo sanguíneo no cérebro, causando a morte de células nervosas. Em 80% dos casos, o AVC pode surgir com uma obstrução dos vasos por conta de uma trombose. É o AVC isquêmico. No caso da ruptura do vaso sanguíneo, acontece o AVC hemorrágico. O mais importante, segundo os médicos, é a rapidez no diagnóstico e no tratamento. Tem que ser rápido, muito rápido, porque tempo de isquemia cerebral, ou seja, tempo de ausência de oxigênio no cérebro, é tempo de célula morta. No r7.com você encontra a entrevista completa com a doutora Merluzzi, ouvida nessa reportagem.